Todas as forças do mal, um dia vão se render Jesus disse que tá salvo todo aquele que crer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus que um dia foi derramado Lá no tal Monte Calvário onde foi crucificado Com o seu sangue santo lavou os nossos pecados Lavou os nossos pecados, não podemos esquecer De sempre louvar a Deus em cada amanhecer Acredito porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus nos trouxe a salvação Por isso nós precisamos vivermos em comunhão Amar a Deus sobretudo e não negar o perdão E não negar o perdão para o perdão merecer No cálice do amor todos devemos beber Porque o precioso sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus ninguém fica indeciso É a salvação do mundo, na rima eu profetizo Porque Jesus é o caminho que leva pro paraíso Que leva pro paraíso e por lá permanecer Onde a dor e a tristeza nunca vão aparecer Eu creio porque o sangue de Jesus tem poder Porque o sangue de Jesus salvou a humanidade E quem aceita Jesus só vai ter felicidade E ainda garante seu lugar na eternidade Seu lugar na eternidade lá vai ser a nossa casa A nossa morada eterna onde o anjo bate asa Jesus abençoe vocês, a brisa e o nino pasa E ainda garante seu lugar na eternidade